Bom dia galera, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês estão vendo este vídeo Eu quero hoje fazer um unboxing, mais um unboxing para o nosso canal De uma encomendinha que eu fiz lá no AliExpress Demorou 32 dias contando desde o dia que saiu de lá Fui taxado, fui taxado Para quem sabe dessas taxas, eu paguei 12 reais do frete E paguei mais 20 reais e 56 centavos de taxa pela encomenda Se der para ver, este é o papelzinho Então, e vamos ao que interessa, vamos fazer este unboxing aqui, rapidão Aí galera, mais nada, pacotinho verde Foram, o que foi, dois bonés do Cristiano Ronaldo, CR7 Cada boné desse, me custou 25 reais 25 reais E eu paguei 32 de taxa com os correios Então fica 32 dividido para dois, 16 16 mais 25, né? Dá 31, 41 reais saiu para mim cada boné desse Cada um saiu por 41 reais 41 reais com taxas Mostrar para vocês O boné é bonito É bonito o boné Vem com CR7 Vem com o 7 aqui na frente Muito bonito o boné Gostei bastante do acabamento Tem algumas linhas, né? Mas é das costuras Todas soltam Dentro do boné Ele é regulado Muito legal o boné É isso aí Vamos ver Ele é aba reta Minha cabeça não é grande, é pequena Vamos testar aqui Vamos testar aqui Aí E esse é o pretão Eu gostei do preto, bem bonito também Muito bonito o preto Bem acabado Feito na China, made in China Todo costurado Bacana também Com Para regular aqui atrás Muito bonito também Os dois bonés são bonitos Valeu galera Até mais Um abraço E fiquem com Deus